E continuamos aqui com a nossa entrevista com o Tico, o Tico que é célebre, é famoso, o Tico e o Tico são famosos e vamos continuar aqui com a nossa entrevista, a entrevistar aqui o Tico Pica-Pau, eu estou cheio de merda, será que também nos vão comer aqui o pessoal aqui na sala lá, o pessoal da Regi também nos vai comer como fizeram com a perna longa, o coelho? Não Tico, fica descansado aqui na Regi, só comem coelhos, só comem bifes, só comem carne de vaca, ninguém come espilos Portanto, fica descansado, que não tenha os problemas, que aqui ninguém come esquilos Ah, assim fico mais descansado, pelo menos aqui não comem esquilos, aqui dentro, aqui do estúdio, agora já estou mais descansado Quem é aquele? Ah, viste o que eu disse? Para mandar o Tico por cá para fora, lá para fora, para o comerem? Mas quem é aquele? Bem, aquele que está lá fora, na rua, está à tua espera para te comer Mas olha, não te preocupes que eu vou afugentar-lo, está bem? Não tenhas receio que eu vou afugentar-lo Espera aí só um minuto que eu venho já Pronto, Tico, já afugentei, aquele é o lobo mau do capuchinho vermelho Ele estava ali à tua espera para te comer, mal que tu saísse aqui do estúdio Mas eu já o afugentei, neste momento podemos fazer em nossa entrevista, calmamente Tico, Tico, Tico Tico, Tico Tico, 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 Tico Tchau. 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 Tchau.